Mas agora nós vamos entender como é que funciona um arquivo texto quando ele não é desses editorizados, ou seja, vamos usar algum outro software que seja o Microsoft Word ou então um do LibreOffice, o Write, e aí gravar em um formato como esse docx, gravar a mesma sequência. Então essa sequência de caracteres que eu já digitei é exatamente a anterior, e aí é óbvio que quando a gente está em um ambiente como esse, por exemplo, eu posso apertar Ctrl A, que seleciona tudo, e mudar a fonte, certo? Eu venho, mudo a fonte, eu mudo cores, e vamos fazer uma distinção, quando é um editor ASCII, você pode também formatar em termos de tamanho de fonte, até mesmo cor, eles fazem às vezes o que eles chamam de syntax highlights, ou coloring, que basicamente ele entende que é um arquivo em Java e vai colocando cor de acordo com a sintaxe de Java, e quando é um arquivo em C ele vai colocando cor como as palavras reservadas de C e etc, para fazer mais fácil o apelo visual para o programador. Mas quando é um editor ASCII, todas essas mudanças de fonte e cor, elas são feitas pelo software na hora que ele interpreta o arquivo. O arquivo em si ele não guarda essas mudanças. Então se você colorir, usar uma fonte diferente e grava um arquivo ASCII, quando você abrir em outro editor que esteja configurado de outra maneira, o editor vai interpretar com a fonte que ele está usando, porque o arquivo ASCII é trivial, ele não guarda essas informações, por isso que a gente chama de ASCII, porque o que você digita, de acordo com aquela tabela, ele guarda os bytes e não guarda bytes extra. Aqui já no Word não, se você grava, como vocês sabem, se você grava um arquivo com, por exemplo, essas fontes malucas, símbolos, quando você abre em outro editor, o que se espera é que ele tenha também a mesma fonte, o mesmo tamanho de fonte e assim por diante. Então o que eu estou querendo dizer é que tem que haver nos arquivos que conseguem guardar formatação, informações extra que permitam recuperá-las. Não há mágica que pudesse ser feita quanto a isso. Então é isso que a gente vai só inspecionar, é uma coisa intuitiva, que provavelmente você já me está dizendo, ah, isso eu sabia, mas a gente vai só olhar em detalhes. Eu vou apertar Ctrl W para fechar, vou dizer que eu não quero salvar para usar ainda aquele antigo arquivo que eu tenho. Eu vou apertar aqui Ctrl O, só para garantir que eu tenho realmente a mesma frase, seria o Hello e Hi Mom. Agora vamos dar uma olhada, usando aquele nosso programa, para dar uma olhada interna nele, qual é o conteúdo. Então eu vou abrir, acho que era esse o nome. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, enquanto que o arquivo ASCII tinha 15 bytes ou 17 bytes, se vocês lembram as duas versões que nós fizemos, eram 13 letras. Então, se colocar os dois bytes a cada final de linha, deu 17 bytes. Esse arquivo com o mesmo tipo de conteúdo, as duas linhas, ele já tem 12 mil, na verdade o cara aqui é de 1024, como vocês sabem, é 2 elevado a 10, mas assim, aproximadamente 12 mil bytes. E o que é mais interessante ainda, se vocês se derem ao trabalho de percorrer todos esses quase que 13 mil bytes, vou fazer a conta direitinho. Então são os 12, vezes o K que é 1024, certo? Então são esses, aproximadamente, certo? Já que o software aqui, ele está aproximando. Mas se a gente percorrer esses quase 12 mil e 300 bytes, vocês não vão achar aquelas strings. Basta vir percorrendo aqui, vocês não vão, se tivesse o trabalho de olhar todos eles, vocês não vão achar as frases Hi Mom e Hello. Isso se dá porque esses arquivos DOCX, eles na verdade usam um formato comprimido. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, para satisfazer a curiosidade, se alguém tiver, então vamos só concluir o que a gente quer distinguir aqui. Quando você está usando um editor de texto que não seja ASCII, ele insere várias outras informações. O tamanho do arquivo cresce, etc. A interpretação não é trivial. Por isso é que eu, quando vejo alunos, por exemplo, que eles estão aprendendo programação, aí eles querem criar um arquivo fonte, por exemplo, para .c ou .java, e eles abrem um editor de texto que não é ASCII, começa a fazer o programa em C deles, certo? É, 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 é óbvio que o compilador não vai entender, não vai entender todos aqueles bytes extras e a formatação em si, que é complexa, certo? Então, vamos sempre distinguir os editores de texto ASCII dos não ASCII. E como foi a curiosidade que nos tirou da caverna, vamos insistir em dar uma olhada no conteúdo de um docx. Então, a gente está aqui nesse arquivo temp, só para me facilitar a vida, eu vou criar uma pasta, é, uma pasta, e vou mover esse nosso arquivo que a gente quer, mover ou copiar, melhor copiar, porque eu não sei se ele está aberto no outro arquivo lá, no outro programa, se o Word estiver aberto, ele vai, obviamente, dizer que não pode mover. Então, eu vou mover para essa pasta, hi, e aí eu vou vir aqui, ó, no, deixa eu procurar a pasta, hi, aqui, eu venho aqui, ó, então é mais rápido, digitando full path. Pois bem, então, a minha intenção agora é dar uma olhada aqui dentro desse conteúdo, de uma forma simplificada. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que a Microsoft desistiu de usar o .doc, porque o XLS eram arquivos de forma de proprietário, e aí eles chegaram à conclusão que estavam perdendo algum espaço, porque eu vivenciei muito isso, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi escrita no Microsoft Word da época, e hoje, quando eu abro no Microsoft Word, os caracteres estão todos errados, ou seja, a portabilidade não foi garantida pela Microsoft nem nas várias versões do editor de texto dela. Então, para evitar isso, eles chegaram à conclusão que eles iam usar XML, que é um formato aberto e etc. O fato é, se você trocar a extensão de um .docx ou de um XMLX, você pode ver que você pode descomprimir, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, porque, bem, eu já instalei aqui um software que ele me permite descomprimir, é o WinRAR. Então, o que acontece? Esse zip, na verdade, dentro dele, ele tem esses vários diretórios, e ele tem vários arquivos XML. Os arquivos XML são arquivos de texto, eu posso abrir um deles aqui para vocês verem. Então, deixa eu ir para o nosso amigo aqui, eu vou digitar Ctrl-O, Ctrl-O abre, o pessoal pode ser mais rápido. Mas, então, o que o XML é? Ele é uma evolução dessas linguagens de marcação usadas na web, que é o HTML, é o mais famoso, e eles permitem, então, você especificar muitas coisas. Ele é uma linguagem de marcação, ou seja, esse M de marcação e L de linguagem. E aí você pode ler com mais facilidade, já que ele é um formato aberto e etc. Então, voltando aqui para o nosso arquivo .docx, vocês podem olhar dentro dele, olhar vários arquivos XML, e aí tem os arquivos que realmente têm os dados, aquilo que você digitou. E é bem interessante, se vocês tiverem curiosidade, de olhar o que a Microsoft fez quando ela teve que evoluir do .doc para o .docx. A mesma coisa aconteceu com o .xls. Esse .xlsx também vocês podem inspecionar assim, já que eles são, na verdade, arquivos comprimidos nesse formato zip, e aí dentro deles com vários arquivos XML. Então, concluindo, certo? Vocês têm que fazer essa distinção entre os editores ASCII e os não ASCII, e a gente vai em programação, na hora que estiver usando o computador para programar, basicamente, usar o editor ASCII. Então, vocês devem escolher um que vocês gostem, tem vários, as pessoas usam bastante VI, IMEX no Linux, e aí tem outros que têm interfaces mais amigáveis, como o G, Edit e etc. Mas procurem, pesquisem, conversem com os colegas que vocês prestigiam, e se dediquem a escolher um editor ASCII que vocês passem a dominar. E aí O que é isso?